Boa tarde, temporais eventos fortes voltam a castigar o Rio Grande do Sul. Em diversas regiões do estado, chuvas de granizo provocaram danos para a população. No Amazonas, milhares de pessoas sofrem com os efeitos da seca que atinge a maioria das cidades. Criminosos armados, em disputa por território, levam pânico para moradores das zonas norte e oeste do Rio. A polícia de Mato Grosso faz uma operação contra um esquema milionário de receptação e venda de peças de veículos roubados. A explosão de um depósito de combustíveis mata 20 pessoas em Nagorno, Carabaj, onde milhares de armênios fogem do Azerbaijão. O general Augusto Heleno, ex-ministro do governo Bolsonaro, fala a CPI dos Atos Golfistas em Brasília. E o ministro Alexandre de Moraes, do STF, vota a favor da condenação de mais cinco réus pela invasão das sedes dos três poderes. O Jornal Hoje está começando. A A Obrigado.